Problemaço para o Fluminense! A esposa do Meia Maicon, do Shakhtar, da Ucrânia, disse ao Lance que eles permanecem presos no porão de um hotel em Kiev, ainda sem um plano para fugir do país. A gente está aqui, aqui está o meu cantinho com meus filhos, aqui tem um rapaz que não é brasileiro também, tem alguns jogadores aqui deitados também com um bebezinho, um bebezinho bem pequeno esse. Tem outra mãe ali, que também é esposa de jogador com neném, e tem, deixa eu ir atrás dos meninos, aqui também tem gente alojada, que fazem parte da comissão técnica do time. Alguns atletas de outros clubes estão tentando fugir da guerra por conta própria de carro pela fronteira com a Polônia. O Fluminense tem um desfalque de peso para o jogo de volta contra o Milionários pela Pré-Libertadores. O atacante Fred teve lesão confirmada no músculo posterior da coxa direita. O camisa 9 do Fluminense já iniciou o tratamento, mas ainda não há previsão de retorno aos gramados. Curtiu? Então fique ligado no Lance Rápido!